Oi, hoje eu vou gravar uma tag e essa tag foi criada pelo Vitor do Geek Freak e pelo Edu, do Peraí Edu, é a tag exibindo livros e eu vou tentar fazer essa exibição com livros que, primeiro livros que eu gosto, mas também livros que nunca costumam aparecer por aqui nessa tag, espero que vocês gostem. Deixa eu ver, a primeira pergunta é nunca li, mas olha essa capa, eu não li ainda os contos inacabados do Tolkien, mas essa capa aqui da HarperCollins está maravilhosa, aliás, capa e contra capa incríveis, aliás, toda a edição está muito legal, ela veio com um pôster, inclusive, ela é muito linda, vamos ver a folha de guarda aqui, mas ela é muito linda e tem baixo relevo aqui, tem um rostemp aqui prateado e essa ilustração é simplesmente maravilhosa. Então, este. A segunda pergunta, mal chegou e já é destaque, tem vários que mal chegaram e já são destaque, mas eu amei essa coleção do C.S. Lewis, esse aqui é o 1 da coleção, mas ele é o 1 da trilogia cósmica, foi publicado pela Thomas Nelson e todas as capas são parecidas, só que uma é laranja, a outra é verde, azul, não me lembro agora. E esse número 1 trouxe para representar e ele é muito bonito, tem o corte aqui colorido e maravilhoso. E capa dura. Até que é bonito, mas é uma bomba, eu não achei nenhum, porque a minha estante, assim, poucas são as bombas que eu vou manter. Oi, Oliver, tudo bom? Eu estou gravando um vídeo. Não, só vai em cima da cama que tu vai espetar a câmera toda. Tu quer aparecer no vídeo? Não. Tá aparecendo o teu cabelinho. Hã? Quer um abraço? Quer ficar comigo? Tá, então tu fica sentadinho ali assistindo a mãe e fecha a porta antes. Fecha. Fecha. Fecha direito. Sentado aqui na brincadeira. E não me interrompe, tá bom? Tá vendo? Se tiver com fome. Se tiver com fome tu sai silenciosamente, tá bom? E não faz esse barulhinho aí, tá? Então, eu não... Eu achei, tem um livro que eu achei muito legal, a capa é muito legal, o acabamento, enfim, a estética, só que é uma bomba e eu já passei pra frente, então eu não coloquei aqui. Vou colocar a foto dele em algum lugar aqui. É... Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha. É feio, mas é perfeito. Eu tenho várias edições desse livro aqui. Eu acho essa capa horrorosa. É... Ela foi comida... Eu tinha vários passarinhos e eles andavam soltos pela casa e ela foi comida por um deles, a Nina, que era furiosa. E... Mas ele é feio em todos os sentidos. É folha branca, essa capa é horrível, mas eu amo esses contos de terror e mistério... De terror, mistério e de morte do Paul. Afinal de contas, eu sou fã de Edgar Allan Poe. Então, esse aqui é o representante dessa pergunta. Na estante fica, ó, uma beleza. Então, é sobre lombada maravilhosa. E esse aqui, na verdade, é todo maravilhoso. É... Esse aqui é uma edição da Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, do selo Medo Imortal, da Darkside. Então, é... É um livro que tem contos de horror brasileiros. E ele é todo lindo, olha só. Todo lindo, todo, 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 todo lindo. A capa é maravilhosa, mas olha... Olha essa lombada! Olha isso aqui! É incrível de maravilhoso. E tem relevo. E eu gostei também do fitilho, que é um fitilho duplo verde e amarelo. Corte dourado. Aliás, isso aqui é um douramento. E é lindo, né? Uma das coisas mais lindas que eu tenho na estante, que nós temos na estante aqui em casa. O outro é tão bonito que pra segurar eu faço esse esforço. Quase nem consigo segurar na minha mão. E olha que a minha mão segura bastante calhamaços. E... Mas esse é lindo. Eu acho essa edição dos Miseráveis linda, maravilhosa. A capa não é a capa que eu acho mais bonita, mas... Enfim, tudo fica lindo, olha só. Isso é fabuloso. Essa capa. Essa... Guarda. É... Enfim, não tem o que dizer. É a coisa mais linda. E essa lombada, olha que coisa maravilhosa. Isso. Tem... É... Tem verniz UV aqui nos cabelos. Então, não é em todo o cabelo que tem. Não é chapado. Então, tem partes que brilham, partes que não brilham. Ou seja, dá mais volume pra isso. É maravilhoso. Ahn... Lindo. Hot Stamp dos Miseráveis. Lindo, lindo. É... Existem várias, mas essa aqui é linda. Eu não podia deixar de trazer o 1984, que tem trocentas, milhões de edições. Mas essa aqui eu me apaixonei. Tem outras que eu acho bem bonitas as capas, mas essa aqui ela tem uma coisa, assim. Ela tem a capa em tecido. Ela tem essa... Essa... Esse título aqui em... Eu não sei se é serigrafia, mas eu acho que é. Tem um vermelho que dá um destaque pra... Sobre esse azul quase preto. Aqui o logo da Companhia das Letras. Tem... Um corte com estampa. E ela é toda uma edição toda muito bonita. Eu gosto muito da guarda preta também. Enfim, é lindo. É... Adquiri mais um grau de miopia. Eu peguei essa. Eu não gosto muito dessa minha... Esse aqui é um doce, né? O primeiro volume de Guerra e Paz. Saiu pela LPM em edição de bolso. Então, esse é o que eu tenho. Eu quero trocar essa edição. Mas, enfim, por enquanto é a que eu tenho. E ela é muito ruim de ler. A gente não consegue abrir. E também, né? Muito pequenininho. Mas, enfim, né? O projeto gráfico é horroroso. Como todos dessa... Desse selo da LPM Pocket. A capa... Hum, né? Mas, enfim. É isso. É... Um acabamento diferentão. Não tem um acabamento diferentão, mas eu gosto muito dessa coleção. Dessa coleção da Carambaia. Porque ela tem... É... Uma capa em papel cartão preto fosco. Super comum. Não tem nem orelha. Ela tem uma guarda prateada aqui. Ela... É toda normal. Assim, papel normal. Aplicação de prateado em preto. Isso aqui... Essa capa eu acho linda, maravilhosa. Tem um fitilho que é específico da Carambaia. E eu gosto muito desse acabamento dessa coleção. Maravilhoso. Acho lindo. E... É toque toque. Capa dura. Eu posso pegar qualquer um que tem aqui. Então, né? Vai valer por todos aqui. Então... É... Isso não... Não faz muita diferença na tag. Eu acho... Enfim... Posso botar esse aqui. Posso botar qualquer outro. Mas... Adoro capas duras. Mas também adoro bruxuras. E é isso. Se vocês gostaram da tag, deixem o seu joinha. Comentem aqui embaixo. Se vocês tem esses livros. Se gostam, se não gostam. Se concordam comigo ou não. E... Enfim... Ajudem a divulgar esse canal. Hum... Compartilhem. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.